Eu aprendi o segredo das cebolas mais famosas, crocantes e com aquele sabor irresistível igual a de restaurante. E hoje vou compartilhar todos os detalhes com vocês. Vamos começar com uma cebola grande, de preferência bem firme e fresca. Isso faz toda a diferença para que o corte fique bonito e a cebola mantenha a estrutura na hora de fritar. Primeiro, corte as pontas da cebola, retirando aquele excesso. Em seguida, tire a casca com cuidado. Se você achar que está difícil de soltar, uma dica é mergulhar a cebola em água morna por alguns minutos antes de descascar. Com a cebola pronta, vamos ao corte. Essa é uma das partes mais importantes. Coloque a cebola com o lado mais largo apoiado na tábua para dar estabilidade. Comece cortando em formato de cruz no centro e depois faça mais cortes entre essas linhas formando uma estrela com várias pétalas. Não se esqueça, não corte até o final. O fundo precisa permanecer intacto, pois será a base que vai segurar tudo no lugar. Reserve a cebola em um prato e vamos preparar o empanado. Agora, em uma tigela, bata dois ovos com uma pitada de sal e 120 ml de leite. Bata tudo muito bem até ficar bem misturado. Essa mistura vai ajudar a dar aquela crocância irresistível. Em outro recipiente, prepare a farinha temperada. Misture uma xícara de farinha de trigo com uma xícara de farinha de rosca, uma pitada generosa de sal, uma colher de chá de páprica doce e duas colheres de sopa de orégano. Esses temperos vão dar um sabor incrível ao empanado, mas você pode personalizar com o que preferir, como pimenta do reino ou alho em pó. Chegou a hora de empanar a cebola. Mergulhe na farinha temperada, cobrindo bem todas as pétalas. Use as mãos para garantir que a farinha entre em todos os espaços entre as camadas. E já me conta aqui abaixo se você, assim como eu, é fã de cebola também. Eu adoraria saber se está gostando desta receita. Depois, passe na mistura de ovos e leite, certificando-se de que está completamente coberta. Volte novamente para a farinha temperada, pressionando levemente para fixar bem. O segredo para uma cebola crocante e uniforme é caprichar nessa etapa, então não economize tempo aqui. Com a cebola empanada, vamos à fritura. Aqueça bastante óleo em uma panela funda. Com cuidado, coloque a cebola no óleo quente, usando uma escumadeira ou um pegador. Deixe fritar até que ela fique bem douradinha e crocante. Isso deve levar de 5 a 7 minutos, dependendo da temperatura do óleo. Enquanto isso, aproveite para preparar o molho que vai acompanhar essa delícia. Pode ser um molho ranch, barbecue ou até maionese temperada. Escolha o seu favorito. Quando a cebola estiver dourada e com aquele aroma maravilhoso, retire do óleo e deixe escorrer em papel toalha para absorver o excesso. E pronto! Agora é só levar à mesa e servir. Com certeza vai ser o destaque do dia. Faça e me conte o que achou. Faça e me conte o que achou. Faça e me conte o que achou.